Oiê, tudo bem por aí? Eu sou a Maristela e você tá no meu canal, Manualidades da Maris. E hoje tem três projetinhos de farmhouse raiz. Daqueles que nos transportam lá pra vida na fazenda, pra vida simples no campo, eu tenho certeza que vocês vão amar. Projetos reaproveitando coisas que eu tinha aqui em casa e outras que eu iria jogar no lixo. E no fim das contas, ficaram três projetos charmosíssimos e bem baratinhos de fazer. Ah, e tem ferramenta nova por aqui. Já faz um tempinho que eu comprei, mas eu tava sem coragem pra usar. Achava que era muito difícil, mas gente, é muito fácil. Vocês não vão acreditar. E se você gosta de artesanato e decoração, principalmente do estilo farmhouse, eu te convido a conhecer o meu canal. Já pega o seu dedinho aí, seu dedinho arteiro, já bota aí no like e já clica aí no botão de inscrição. Então, bora pro vídeo. E eu vou começar com esses três porquinhos de borracha. E com o estilete eu vou tirando a rebarba. Eu vou aplicar agora o primer especial pra metais, pet e vidro. E aqui, pessoal, por que eu não vou passar o primer em spray? Porque quando ele é aplicado na borracha, ele dá uma melada. Ele fica estranho, sabe? Ele fica grudando. E vou usar agora uma frigideira velha, que eu já apliquei aqui o primer em spray. Próximo passo foi aplicar a tinta em spray na cor branco fosco. E com o pincel eu vou aplicar essa misturinha de tinta aqui, que é tinta BVA branca, pigmento marrom, vermelho e amarelo. Eu queria chegar nesse tom salmão. Percebam que eu tô aplicando de forma bem aleatória com o pincel. Porque agora eu venho com um pano úmido, retirando o excesso da tinta. Pra dar esse efeito manchado. E aqui eu vou fazer a mesma coisa nos porquinhos. Já apliquei a tinta em spray branca. E venho agora aplicando a tinta salmão. Logo em seguida, venho passando pano úmido, levemente, pra tirar o excesso. E faço a mesma coisa nos outros dois porquinhos. E olha só que efeito lindo que fica. Reparem que eu não pintei os porquinhos do outro lado pra facilitar a colagem. Venho aplicando a cola quente atrás dos porquinhos e venho posicionando então dentro da frigideira. E eu vou colar, pessoal, com esse formato nessa disposição bem original, bem característica do farmhouse. Que é um bichinho em cima do outro. Quando a gente procura no Pinterest, a gente acha várias figuras dessa maneira. Vou utilizar agora o musgo rosa. E com a cola quente, vou colar aqui embaixo. Desse jeito aí que eu tô fazendo. E agora eu vou usar esses dois galinhos de folhas secas. Elas estão secas e invernizadas. Eu vou colocar uma de cada lado aqui. Tentando esconder a pontinha aqui, olha, no musgo. Lembrando sempre que são inspirações. Cada um pinta e decora do jeito que quiser. E pra fixar os galinhos, eu vou usar a cola de silicone líquida. Venho aplicando aqui em alguns pontos. Vou preencher com um pouquinho mais de musgo aqui embaixo, pra cobrir as pontas dos galhos. Tá gostando das ideias, já bota o seu dedinho arteiro aí no like. Vou fazer um laço agora. Eu vou usar esse tecido que parece um tule. Que eu acho que combina bem com a cor do musgo. Vou acrescentar a renda tingida com café. E nos meus laços, eu gosto sempre de amarrar ao meio com um fio de anzol. E fica aí mais um pouquinho que eu já vou te mostrar essa peça pronta. Você não vai acreditar no resultado. Pessoal, eu coloco laços nos meus projetos, porque eu gosto bastante. Se você não gosta, não tem problema. Você pode fazer sem os lacinhos, ok? Pra próxima ideia, eu vou usar esse pedaço de pallet. E com a minha serra tico-tico, eu vou cortar quatro pedaços. Dois pedaços de 20 centímetros e dois pedaços de 14 centímetros. Lixei as peças pra tirar as rebarbas e as farpas. Colei as quatro peças, formando uma moldura. Reparem que as ripas menores estão por dentro. E pra não sair do lugar enquanto cola, eu vou fixar com fita crepe. E a cola que eu tô usando é a cola pra madeira. E pra fazer o fundo da minha caixinha, eu vou usar essa madeira aqui, que é uma madeira de caixote mesmo. Ela é mais fininha. Posiciono a moldura em cima e marco com o lápis. Cortei com a serra tico-tico e lixei. E com tudo sequinho, foi só tirar a fita crepe. E com um agulhão, eu faço pré-furos pra inserir a ponta do prego. Então aqui, pessoal, eu preguei dois pregos em cada ponta. E venho agora colando o fundo também com a cola pra madeira. Reforçando com preguinhos depois. Vou usar como pezinhos pro meu caixotinho. Esses tapa-furos de madeira, são de pinos. Eu comprei na Shopee. Vou deixar o link pra quem quiser adquirir aqui na descrição. E como alças, eu vou usar essas abraçadeiras de metal. E eu quero elas grandes dessa forma mesmo, tá? Bem exageradas. Marquei os buraquinhos com o lápis. Fiz pré-furos com o agulhão. E venho fixando as abraçadeiras com parafusos. Com tudo já fixadinho, vou fazer uma misturinha de água ras com betume da judéia. Eu quero envelhecer essa peça. Então eu vou aplicar essa mistura em toda ela. Próximas vítimas são esses dois vidros aqui de conserva. Eu acho que são de molho de tomate. E eles são lindos porque eles têm esse relevo aqui, olha. Em forma de tomatinhos. Vou aplicar uma demão de primer em spray. E aqui, gente, eu queria fugir um pouco do tradicional branco do Farming House. Queria testar uma cor diferente. E vou aplicar duas demãos dessa tinta em spray na cor palha. E essa tinta, pessoal, eu ganhei da minha amiga Rafa, do canal Mania de Artesã. Muito obrigada, Rafa. E já deixo o convite aqui para quem gosta de crochê, de trabalhos em crochê, de amigurumi. A Rafa faz um trabalho incrível com essa técnica. E eu vou usar agora o betume da judéia em cera. E com o dedo eu venho passando nos relevos os tomatinhos aqui, olha. Para poder destacar. Cortei duas tirinhas de tecido de juta de mais ou menos um centímetro e meio. Apliquei a cola de silicone na boca do vidro. E venho cobrindo aqui a rosca para dar um acabamento. Cortei o excesso da juta. E para decorar eu vou usar essa tira de tecido. E para ficar com essa cara de chebixi, é só fazer um picotinho e rasgar mesmo. Mas se você não gosta desse estilo chebixi, você pode usar uma fita tradicional mesmo. Uniu os dois vidros. Passei a tira por de trás. E dei um lacinho na frente. E complementei com um fio de sisal também dando laço. No final desse vídeo você vai ver o resultado da composição dos vidros com um caixotinho. Fica aí só mais um pouquinho. E para o próximo projeto eu vou usar essa travessinha aqui de plástico toda trabalhada. Vou usar também esse pedaço de tábua que a minha mãe achou na rua. Eu acho que é de alguma construção. Próximo passo foi posicionar a tigelinha aqui, olha, de cabeça para baixo e riscar com o lápis. Só que eu preciso cortar com uma margem. E para isso eu vou usar esse pedacinho de MDF aqui que tem a largura exata que eu quero. Então eu vou medindo aqui ao redor e marcando com o lápis. E depois foi só unir aqui as marcações e riscar com o lápis. E cortei então com a minha serra tico-tico. Com o pedaço já cortado foi a hora então de lixar com a esmerilhadeira. E então eu tomei coragem para usar a minha ferramenta nova. Que é uma tupia, pessoal. A tupia é aquela ferramenta que faz o acabamento ao redor da madeira. Vocês vão ver. E essa tupia vem com esse joguinho aqui de fresas. Que na verdade essas fresas aqui é que fazem o formato que a gente escolhe para fazer o acabamento da madeira. Tá vendo que tem os desenhinhos aqui, olha, nessa etiqueta. Bom, vamos lá. Já escolhi aqui. Já encaixei aqui na ferramenta. Apertei com uma chavinha que veio. E vamos testar juntos aqui. Pessoal, muito leve e muito fácil de usar. Olha só que legal que fica. Para quem se interessar em adquirir também, né, uma tupia. Eu vou deixar o link para compra aqui na descrição. Mas está super aprovado, eu amei. Então, pessoal, olha só como é que ficou. Lógico, não ficou retinho. Que foi a primeira vez que eu fiz. Eu acho que a gente precisa de um pouco mais de habilidade. Mas eu fiquei bem satisfeita com o resultado. Depois foi só dar uma lixadinha para dar uma acertadinha aqui. Aproveitei para lixar também a tigelinha para aderir melhor o primer. Vou usar agora também essa vaquinha de borracha. Que também veio no mesmo conjunto que eu comprei os porquinhos. E com a cola instantânea, eu vou colar aqui no meio. Enquanto a vaquinha seca, eu vou usar agora espetinhos de algodão doce. Que são esses aqui mais grossos. Eu vou cortar cinco pedaços de dois centímetros. E vou usar também os tapa-furos de madeira. E com uma broca da mesma espessura do palito de algodão doce, eu venho fazendo um furo aqui embaixo do tapa-furo. E vou usar novamente aqui a cola para madeira. Deposito aqui um pouquinho dentro do furinho que eu fiz. E encaixo o pedacinho de palito. E vou fazer a mesma coisa com os outros quatro palitos e quatro tapa-furos. Vou fazer aqui uma misturinha de... Uma colher de batida de pedra e uma colher de tinta PVA branca. Na verdade eu estou fazendo aqui uma chalk paint caseira. Quem não souber o que é a batida de pedra, eu vou deixar o link com as informações aqui na descrição. Apliquei três demãos. Enquanto seca, vou fazer aqui embaixo cinco marcações. Deixando uma distância de quatro centímetros de cada uma. Depois eu venho com o agulhão fazendo pré-furos nas marquinhas que eu fiz. E depois furo com a furadeira. Venho depositando cola para madeira nos buraquinhos. E venho encaixando e colando os ganchinhos que eu tinha feito. E aqui pessoal, eu vou usar como porta-chaves. Mas você pode usar também como cabideiro, como porta qualquer outra coisa. É só você deixar a distância entre os ganchinhos maior. E agora eu vou fazer uma homenagem a minha amiga Patrícia Brooks do canal Tem Doutora na Faxina. Vou pintar a minha peça com cinza medonho. A Pat tem uma história bem engraçada com esse nome dessa tinta cinza medonho. E o canal da Pat fala sobre a vida nos Estados Unidos. Fala sobre a sua vida como profissional da faxina. E a Pat também faz artesanato como ninguém. Então eu te convido a conhecer o canal da Patrícia Brooks Tem Doutora na Faxina. E agora por cima do cinza medonho eu vou passar uma camada de tinta PVA branca. Enquanto seca, eu vou precisar abrir aqui, olha, os buraquinhos que foram fechados com a tinta. A tinta secou, né? E fechou aqui esses detalhes aqui da tigelinha. Então eu venho com a pontinha do palito furando e tirando a tinta seca que ficou. Voltando lá pra peça de madeira, com uma lixa sem, de grão sem, que é mais grossa, eu venho aqui lixando então pra fazer uma pátina provençal. Pra quem preferir, por cima da tinta cinza você pode passar a parafina, né? Ou até mesmo aquela pastinha já pronta pra fazer a pátina, que é uma serinha. Eu preferi fazer sem que eu acho que fica mais natural. E mesmo se aparecer um pouco da madeira por baixo, eu acho bonito. Eu prefiro assim. Voltando lá pra tigelinha, eu vou usar o meu pincel pituá, molho na tinta cinza medonho, tiro o excesso no papel e venho esfumaçando ao redor da peça e também na vaquinha. Depois com o dedo eu venho carregando um pouquinho mais pra evidenciar aqui alguns detalhes. E com o pano molhado eu venho retirando o excesso, pra dar aquele efeito que eu dei lá nos parquinhos. E segura a curiosidade aí que eu já vou te mostrar os três projetinhos prontos e lindos. Vou precisar fazer uma gambiarra aqui. Vou pegar esses dois pedacinhos de madeira e eles têm a altura exata da tigelinha. Vou colar o pedacinho menor um pouquinho pra cima do meio, com a cola quente. Colo outro pedacinho por cima, aplico a cola quente por cima e posiciono a tigelinha. E como gancho, pra pendurar na parede eu vou usar outra abraçadeira menor. Vou precisar dar uma entortadinha com alicate, pra poder ficar aqui no formato. Marquei o furo com o lápis e fixei com parafusos usando a parafusadeira. E pra dar um arzinho envelhecido, apliquei um pouco de betume da judéia em cera. Fiz mais um lacinho cheb-chique. E acompanhe agora os nossos três projetos no estilo farmhouse. Eu espero muito que você tenha gostado. E conta pra mim aí nos comentários, qual dos três projetos você se animou a reproduzir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E não deixe de ativar o sininho de notificações, pra ficar sabendo de todos os projetos que eu vou publicar por aqui. E eu agradeço demais a sua companhia virtual. Muito, 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 muito obrigada. Um grande beijo e até mais. Um grande beijo e até mais. Um grande beijo e até mais.